Música Foi só a Malrin aparecer na quadra, sobraram elogios da garotada. Eu achei ela bonita, talentosa. Achei ela uma ótima atleta. Achei ela empolgante. É pra tanto sim, não é todo dia que uma medalhista de ouro em salto à distância visita a sua escola. Malrin Magem, uma das estrelas do esporte brasileiro, consagrada em 2008 na Olimpíada de Pequim, agora pertinho das crianças que vivem em regiões carentes de Manaus. E foi com eles que ela conversou e tirou dúvidas. É praticamente meio caminho andado, então tem a situação que a gente fala, incentivando, estimulando o atleta, isso é sempre bacana. E depois do bate-papo, o momento foi de treinar com a Malrin. Essa garotada é participante de um projeto social, mantido por uma ONG, a IDESCA. Pra que pudéssemos alcançar um atendimento não só educacional, mas também desportivo, a crianças e adolescentes em situação de risco. O mais importante no momento que nós estamos executando é um projeto em parceria com a FIFA, que é o futebol, que utiliza a metodologia do futebol três tempos. É no dia a dia da ONG que o contato com o esporte faz nascer os sonhos, como o de José. O que você quer ser mesmo, estragente? Jogador de futebol. Uma ex-atleta consagrada no atletismo, mostrando o que somente o esporte é capaz de proporcionar. O esporte é caminho pra qualquer coisa, pra saúde, não importa o nível social seu, você pratica esporte de qualquer maneira. Então o esporte é integração, coordenação, competitividade, companheirismo. É muito bom. O esporte fez muito bem na minha vida. E bastou o contato de hoje para o Miguel levar para casa uma lição de vida. Eu entendi que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Eu entendi que a gente não pode desistir dos nossos sonhos.